Vamos lá. Eu morava na Paraíba, eu tinha apenas 8 anos de idade. Aí eu tava sozinha em casa, a casa da minha mãe era grande, a casa da minha mãe. Aí eu tava sozinha lá, todo mundo tinha saído, né? Aí eu falei, rapaz, vou dar uma olhadinha nos bacurinhos que nasceu. Os porquinhos da minha mãe. A Póica teve uns poiquinhos, uns bacurinhos. Fui lá dar uma olhadinha. Quando eu vou, eu tava indo, eu tava andando assim, ó. Eu andando, indo pro chiqueiro dos pocos. Daqui a pouco uma voz falou, Núbia, uma voz de uma criança, Núbia. Aí eu olhei assim, olhei a primeira vez e não vi nada. E uns capim elefante grande lá, uns capim elefante. Aí eu olhei assim, ninguém. Aí eu continuei com o chiqueiro dos pocos, porque era meio longe, era lá atrás da casa. Quando eu pensar que não, a avó Núbia, quando eu olhei, não tinha ninguém. Aí eu fiz, aí quando eu vi que não tinha ninguém, eu fiz assim, ó. Fui voltando de ré pra dentro de casa. Aí pronto, foi isso. Aí teve outra vez também, que eu tava lá na cozinha com a minha mãe. Uma pessoa falou, chamou minha mãe. Eu me alucinei, alucinei. Quando eu cheguei lá, que eu fui olhar, não tinha ninguém. Outra vez, eu pequena, tinha uns oito anos, tava dormindo. Minha mãe era aquela casa antiga, aquelas casas com dois tijolos. Eu tava dormindo perto da cozinha, tudo escuro lá em casa. Porque quando nós vamos dormir, a rampa é toda apagada lá. A rampa é toda apagada. Nenhuma lama fica acesa, não. Aí eu dormia no quarto, encostada na cozinha. Eu dormia no quarto, encostada na cozinha. Quando pensar que não, né, velho? Eu, uma pessoa, um velho, falou no meu ouvido assim, reza por mim. Aí, ó, ué, reza por mim. Meu Deus, isso é coisa de outro mundo. Rapaz, isso é coisa de outro mundo. Aí eu peguei, botei o travesseiro num lado assim. Fiquei com um ouvido tampado e o outro descoberto. Daqui a pouco, outra voz, a mesma voz, da mesma menciosidade, falou assim. Ó, reza por mim. Aí eu peguei o travesseiro, não aguentei, não. Eu fiz assim, bum, ao dormir com dois travesseiros assim, na cama. Aí, rapaz, só sei que passei por essas situações aí, sabe? Foram meia complicada. Aí teve essa história aí, aquela outra história. Qual foi a outra história? É. Por enquanto, vou lembrar só dessa. Essas são minhas lendas urbanas, tá, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.